É um SUV? Não! É uma minivan aventureira com bom espaço interno e muito espaço no porta-malas. Estamos falando da Chevrolet Spin, essa é uma versão Active 1.8 Flex, câmbio automático de 6 marchas, ano 2016, veículo de particular extremamente bem conservado, com revisões em concessionária e a venda aqui na Classific Carlos. Para você que já está interessado, quer saber o preço e mais informações, corre lá em nosso site, classificarros.com.br. Lá tem todos os detalhes do veículo, mais fotos, você pode simular financiamento e ainda ver a sua proposta, que vai diretamente para o proprietário. Ou ainda, se você tem veículo na troca e precisa financiar, nós da Classific Carlos te auxiliamos na negociação comprando o seu carro, e que não é saber a diferença em parcelas que cabem no seu bolso. Essa versão Active, ela apresenta acessórios e acabamentos exclusivos, além de suspensão elevada, que dá um toque de SUV nesse carro. Mas ela é uma minivan que oferece ótimo custo-benefício, motor flex de 108 cavalos e até 710 litros de espaço no porta-malas. A gente vai mostrar para vocês aqui, começando pela dianteira, detalhes cromados na grade, faróis de neblina, com detalhes em black piano. Esses acabamentos fazem parte dessa versão, né? Tanto nos paralamas, quanto nas laterais. Essas rodas também são exclusivas da versão. Rodas aro 16, pneus novos, freios ABS, seta. Ou melhor, esse não tem seta nas laterais, né? Mas tem o acabamento superior lá, chamadas barras longitudinais do teto. Acabamento em black piano também, nas capas de retrovisores. Um carro que oferece ótimo espaço interno e já consagrado motor 1.8 flex da Chevrolet. Detalhes aqui na porta, do acabamento em tecido, vidros elétricos dianteira e traseira, travamento dos vidros, retrovisores com ajuste elétrico. E o acabamento interno dos bancos também, da versão Active. Vejam só que diferencial, dá um charme a mais nesse carro. Com detalhes aqui em couro sintético também. Banco do motorista com ajuste de altura. Aqui nós temos os comandos da iluminação, dos faróis. Ajuste de intensidade da iluminação do painel. Ajuste da colônia de direção. A chave da Spin é essa canivete, com abertura das portas e do porta-malas. Vamos aqui a parte interna, para vocês terem uma ideia aqui do painel. Vai te remeter ao Cobalt, sim. Essa é uma derivação do Cobalt nesse aspecto. Só nisso também, no resto tem mais espaço interno. Veículo agora com 119 mil quilômetros. Lembrando que é um veículo revisado em concessionária, extremamente bem cuidado em todos os detalhes. Você pode ver, conhecer de perto esse carro e ver que realmente, comprovar que realmente é um carro extremamente bem cuidado. Vale a pena conferir. Temos aqui airbags frontais, freios ABS, também computador de bordo, volante multifuncional com comandos do som. Aqui nós temos piloto automático. O câmbio automático é de seis marchas, já muito conhecido. Câmbio extremamente confiável. Aqui nós temos a abertura do porta-malas, travamento central das portas, a multimídia MyLink original Chevrolet com espelhamento Apple CarPlay, Android Auto. Deixa eu só confirmar se essa tem Android Auto e Apple CarPlay. Vamos só confirmar aqui. Não, essa é a multimídia, é a MyLink 1, ela ainda não tem o Apple CarPlay, mas tem alguns outros itens como espelhamento, se eu não me engano, também. Ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, limpador traseiro. Aqui nós temos tomada 12 volts, entrada auxiliar P2 e USB, porta-objetos e porta-copos na parte central. Esse câmbio ainda possui um detalhe aqui, ó, da troca de marchas de maneira esportiva, como se fosse manual, aqui direto no manche, né? Essa versão, ela não tem a câmera de ré, mas tem o sensor de estacionamento. Laterais de porta também com porta-objetos e porta-copos, porta-objetos aqui na frente também. Porta-luvas, opa, aqui quebra-sóis com espelho, do lado do motorista também. Pra quem não conhece a espinha, é um carro ideal pra família, muito conforto, vejam só o espaço que oferece aqui, dá uma amplitude na visão, um carro confortável de dirigir, uma posição muito parecida com o de SUV. E espaço interno, claro, e a confiabilidade na mecânica Chevrolet, que todo mundo já conhece. Esse motor 1.8 é o mesmo que equipava o Cruze. Vamos aqui a parte traseira. Essa versão é de cinco lugares, tá? Ela tem dois apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar na parte central. Ela ainda não conta com isofix. Tá? Temos aqui o rebatimento dos bancos, rebatimento de encosto. E também aqui, ó, a gente consegue puxar o banco totalmente pra frente, deixando o porta-malas ainda maior. Só aqui já são 710 litros, pra você ter uma ideia. E espaço interno? Vamos aqui, ó, entrar pra vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,80m, eu gosto de fazer essa comparação. Aqui eu tô encostando os joelhos nos bancos, mas o banco lá na frente tá ajustado, sobrando espaço pra mim. Tá? Então, adultos vão se acomodar muito bem. Além disso, o espaço aqui na altura do teto é muito bom. Não fica espremendo as pessoas aqui sobre os bancos, tá? Temos também o assoalho rebaixado, não 100%, mas é rebaixado. Porta-copos nas laterais. Acabamento em tecido também aqui. E vidros elétricos traseiros. Sensor de estacionamento, que a gente já havia mostrado. Estepe sem uso. Vamos aqui abrir o porta-malas, que a gente destrava. E faz a abertura aqui, na primeira parte. E a segunda normal, internamente. Vejam só o espaço que oferece. Vamos ver se a gente consegue dar uma... Aqui, ó. Você tem uma ideia do espaço interno desse porta-malas. E ainda, se você quiser, mais um espacinho aqui, temos o local que seria do estepe. Ainda dá pra colocar mais umas sacolas com alguns objetos. Ainda, se você quiser, dá até pra retirar esse suporte dos componentes. E dá pra ainda otimizar esse espaço. Um veículo de ótima qualidade, com procedência comprovada. E já vai ter liciado pra você que tem interesse nele. Pra vê-lo pessoalmente, pode ajudar uma visita conosco através do telefone 19-3243-6665. Ou pelo site classificarros.com.br. Lembrando que nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florense, número 410 da Jardim Guanabara. Local de fácil acesso, próximo a Lagoa do Tocarau. E a tranquilidade pra você contar com a confiança e segurança de uma equipe de consultores pra te auxiliar na negociação, seja vista com troca ou financiamento. Essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.